Tadalafila de 5mg, para que ela serve? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina E hoje a gente vai falar sobre para que a Tadalafila de 5mg serve e como ela pode ser utilizada E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Toque de Urologista Ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos Afim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas A Tadalafila é, sem sombra de dúvidas, um dos remédios para a ereção mais utilizados hoje em dia Porque ele tem certas características muito boas que favorecem a sua utilização E fazem com que os pacientes fiquem satisfeitos com seu uso A principal característica que oferece uma vantagem adicional na utilização da Tadalafila É que ela tem uma meia-vida bastante longa Ou seja, o paciente utiliza esse medicamento e ela é metabolizada e demora mais tempo Para que ela desapareça no seu corpo Ou seja, ela fica circulando um período maior de tempo na circulação sanguínea E quando está passando pela circulação sanguínea, com certeza essa circulação sanguínea está chegando no pênis também E isso confere uma vantagem a esse medicamento, uma vantagem bem característica E que a gente pode explorar ao oferecer essa modalidade de tratamento Então, basicamente, a gente tem a Tadalafila de 20mg, que é para ser utilizada antes das relações sexuais E nós temos a Tadalafila de 5mg, que é para ser utilizada todos os dias Então, para que essa Tadalafila de 5mg serve, pessoal? Então, ela serve para você tratar o teu problema de disfunção erétil E serve para ser utilizada todos os dias E o que isso é bom? Para que isso pode funcionar muito bem? É para aquele paciente que quer sempre estar pronto, vamos dizer assim, para ter uma relação sexual Ou seja, o paciente, às vezes, não tem uma previsibilidade de uma possível relação sexual Que, eventualmente, ele possa vir a ter Ou seja, ele é um paciente que, às vezes, é solteiro Um paciente que recém saiu de algum relacionamento E pode ter uma relação sexual a todo momento E para ele, é mais vantajoso, vamos dizer assim, está sempre pronto para ter uma relação sexual E se você tiver essa confiança, essa certeza Dessa Tadalafila estar circulante no seu corpo Com certeza você vai ficar mais bem preparado no momento da relação sexual Porque quando você opta por utilizar a de 20mg Você tem que se lembrar de usar ela uma hora antes de partir para a relação sexual O que, às vezes, você está num clima amoroso Você está em algum encontro e não dá tempo de você tomar esse remédio Ou de sair para que dê tempo que ele circule e acabe tendo efeito Porque a gente sabe que quando você utiliza o remédio e já vai para a relação sexual Às vezes ele não é completamente absorvido E, por causa disso, o medicamento pode falhar Por isso que quando você toma em um horário pré-determinado todos os dias Você, teoricamente, tem essa Tadalafila sempre circulante no seu corpo Sempre Tadalafila chegando no pênis E você pode ter uma relação sexual a qualquer instante Porque você sabe que vai estar, vamos dizer assim, preparado Com níveis bons desse medicamento chegando ali na região peniana Então, basicamente, Tadalafila de 5mg Ela serve para ser utilizada diariamente Sem que você tenha a preocupação de estar lembrando de tomar esse remédio Antes da relação sexual Porque ela tem uma meia-vida longa Que confere essa característica de ser utilizada todos os dias E também nós temos uma vantagem ainda De estar utilizando essa Tadalafila de 5mg Para que ela pode servir? Quando a gente começou a tratar Certos pacientes com essa Tadalafila de 5mg Muitos desses pacientes tinham já um problema De ter um certo jato urinário fraco Ter que urinar algumas vezes durante a noite E isso, muitas vezes, é decorrente dessa próstata do paciente Que acaba crescendo Tanto é verdade isso Que um dos fatores de risco Para o paciente ter problemas de disfunção erétil É justamente ter sintomas do trato urinário inferior Que é a próstata aumentada Que faz com que ele urine fraco Que ele tem aqui diversas vezes à noite para fazer xixi Que ele tem aquela sensação de que a bexiga não esvazia direito E se observou que quando você dá essa Tadalafila de 5mg Que era utilizada para tratar problemas somente de disfunção erétil Muitos desses pacientes observavam uma melhora importante também Dos sintomas urinários que eles tinham E eles urinavam mais forte Eles não acordavam tantas vezes assim à noite para fazer xixi E numa situação dessas Como a gente começou a entender Que a Tadalafila tinha sim um efeito benéfico De fazer com que o paciente melhorasse Desses sintomas relacionados à próstata E conseguisse urinar direito E a partir daí Essa Tadalafila de 5mg Começou a ser uma alternativa excelente Uma alternativa a ser considerada Se o paciente já tem problemas de disfunção erétil E apresenta também problemas de ter sintomas do trato urinário inferior Esteja urinando fraquinho Entre outras queixas E se o paciente reúne essas características De ter esses problemas urinários E já tem um certo grau de disfunção erétil A alternativa de você utilizá-la Tadalafila de 5mg todos os dias Pode tanto tratar o problema de ereção Quanto melhorar a força do jato urinário E por isso que essa é uma alternativa Outraente E a gente sabe que a Tadalafila de 5mg Serve também para isso Para você tratar problemas de próstata aumentada Que eventualmente estejam acontecendo com você Se você quer saber mais Sobre esse assunto de disfunção erétil Problemas de ejaculação precoce E está assistindo aqui o nosso vídeo Não deixe de clicar no nosso link Que está aqui abaixo Da Escola da Sexualidade Masculina Lá você vai aprender sobre tudo Sobre problemas de ereção Disfunção erétil Ejaculação precoce Testosterona Então não deixe de clicar ali no link Embaixo Escola da Sexualidade Masculina O treinamento feito pela gente Para você leigo Compreender melhor a tua saúde E melhorar a tua vida sexual Clica aqui no link abaixo Então como você viu A Tadalafila Ela é um medicamento de 5mg Utilizado para você tomar todos os dias Para que você sempre esteja preparado Para ter uma ereção satisfatória Você não precisa estar se preocupando Em tomar antes daquele momento Da relação sexual E se você já tem algum problema de próstata Associado a isso Já tem também a parte da função erétil Que está falhando um pouquinho Ela pode funcionar bem E já tratar esses dois problemas Com um medicamento só Por isso que a Tadalafila 5mg Ela tem essas características Ela funciona extremamente bem Para tratar problemas de disfunção erétil Ao mesmo tempo que também Alguns pacientes promovem uma melhora Da força do jato urinário E eu gostaria de agradecer a todos Inscrevam-se no meu canal do Youtube Toque de Urologista Curtam e compartilhem esse vídeo Deem o seu joinha Se essa informação for de relevância para vocês Deixem suas dúvidas Críticas Comentários Sugestões Um forte abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo